E a gente segue esse giro trazendo a informação que o jogador Daniel Alves foi transferido da prisão na Espanha nessa segunda-feira por questões de segurança. O atleta foi detido na última sexta-feira por suspeita de agressão sexual. Segundo o governo da região de Cataluña, o lateral brasileiro que cumpre prisão preventiva ficará no mesmo complexo onde já estava, porém com menos presidiários. Daniel Alves ficará em uma cela individual com banheiro. Legenda Adriana Zanotto